Olha isso! Ai, bagunceiros! Gente, hoje é só um motivo de alegria! Porque vocês sabem, né? Que a gente tá aqui na Disney E hoje nós vamos passar um dia muito divertido Porque a gente vai visitar o Madame Tassou Madame Tassou Tassou Que é o nome de museu de ser aqui de Orlando É, mas tem no mundo todo, filha Oi, bagunceiros! E eu já dei uma olhadinha ali E a primeira pessoa que mostrou foi o Michael Jackson E aí eu já fiquei com medo dele É muito real, gente Então vamos lá, vamos acompanhar esse dia com a gente 3, 2, 1 Que começa essa bela bagunça! Vai, Bela, lá no Michael! Vai, Magul, lá no Michael! Gente, o Michael tá ali pra receber vocês Não, ele é um... Ele tá assim, ó É porque ele é animadão Vai lá! Não, mas ele tá com os olhos pretos Ele tá com os olhos pretos Mas é porque o olho dele é escuro igual o seu Ele é feio! Não é feio não, ele é o Michael Jackson Ó, o papai sabe dançar dançando Michael Jackson Pede pra papai te ensinar Vai, Bela, ó! Peraí, deixa eu ficar Vai, vai! 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 Tá igual o filho! A Bela agora vai chegar chegando Vai, Bela! Não! Com força! Vai com gosto! Vai! Vai, amor! Vai! Olha aí! Vai! Agora você, filha! Vai! Não! 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 Ele dá medo, mamãe! Por quê? Eu já vou falar com você! Vamos entrar agora... Sem medo, tá, filha? Pode ser que tenha aí uma princesa de verdade Sério? Não sei! Vamos ver! Você vai na frente! Eu vou na frente! Ei, Magul! Os paparazzi! Calma, paparazzi! Calma! Podemos entrar? Vamos! Olha que legal, gente! Vamos bater uma foto, Capitão? Ei, Capitão! Pois vai, sobe aí! Batei uma foto tua! Sobe aqui pra um pé aí e vai! Ok! Calma aí! Deixa eu pegar aqui o Capitão! Capitão! Diga X, Capitão! Olha o papai aqui! Con Juan Ponce de Leon! Chegamos aqui ao Tio San! Ele está apontando para você, Bela! Você foi a culpada? Não! Tio San! Não foi! Olha! Cadê o Magul? Cadê o Magul? Olha que legal! A Bela agora está de astronauta! É! Esse foi o primeiro a pisar na Lua! É! Esse foi o primeiro a pisar na Lua! Você estudou? Quem foi ele? Gente, esse aqui é o Marcos do Tanezinho! Eu já estudei sobre ele! Ele foi quem deu direitos aos negros! Aonde? Não! Mas é da África do Sul! Da África do Sul! Ok! O fundo! Olha que legal! Quando pega... Carrega! Carrega! A gente quase estava louca! Olha! O que é essa? Ele criou só a forma da energia! Você está pegando! Ah! Isso dói! Olha que legal! Olha eu ali, ó! Toda colorida, ó! Uhul! Vai, Bela! Vai, Magul! Aí o papai! Steve Jobs! Vamos lá! Vamos, gente! Madame Tussauds! Marit Tussauds! Olha, filha! Que interessante! Ela foi quem foi a criadora que deu o nome a esse museu! Esse museu tem na Inglaterra gigantão! Ela é uma artista, filho! Pegava cera e fazia o rosto das pessoas! Ah! Eu nunca tinha visto o rosto dela! Olha aqui, gente! Que legal! Aqui a imagem! Essa parte branca! É de como começa o trabalho de fazer a cera! Olha só! Sem o olho e tal! E aqui já com a pigmentação! Já com cor, com o olho e sobrancelha! Muito legal! E aqui, mamãe! É como? Aí é só pra mostrar a cera! Sem ser... Só no comecinho ainda! O papai tá se sentindo aqui! Perfeita, né? Muito bem feito! Eu quero... Eu quero... Fez cosquinha, né? Olha! Ela riu! Ela gostou da tua cosquinha, filha! Eu vou vomitar ela! Vai! Você agora não joga tênis também? Da tua altura, hein, amor? Olha aí! Qualquer semelhança é mera coincidência! É! Sexta do papai! Mago fez! Quase, filho! Isso, filha! Olha a cara que ele tá fazendo aqui, ó! Ele botou a oliva pra fora, assim... Vai até o Mago jogando futebol, filho! Ele também faz careta, ó! Quando tá jogando, ó! O legal daqui, é porque além de você ver... Olha o Tiger Woods! Que é um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos! Muito, muito bem feito! Ainda tem lugar pras crianças brincarem, ó! Eles estavam nesse instante jogando basquete! Ali com... Já que é o Nil! Quem foi que fez mais seis? Cabela ou Mago? Fez um! E agora eles estão aqui jogando tênis! Uau! Uau! Todo estádio está aplaudindo você! Então vamos continuando! Olha, o papai se encontrou aqui no Rick, ó! Uuuuh! É o Rick e Mar! É a não! O Rick e Mar chegaram e falar... Um, dois, três! Gente, quem não tem os animadores favoritos? É a Katy Perry! Ela adora a Katy Perry! Ela tá linda aqui! Sorry! Gente, olha o que eu encontrei aqui! Elvis! Seu óculos caiu! Vai Elvis! Dança aí pra mim ver, Elvis! Uuuuh! Final, Elvis! Uuuuh! Gente, eu adoro essa música do Justin Bieber que tá tapando! A Bela adora as músicas do Justin, né filha? Uhum! E vocês, Lady! Lady Gaga! Tá bonita, né? É... Mas eu não sabia como é que ela era! É porque ela sempre tá com as roupas tão estranhas, né? Ela é muito bonita quando não tá toda fantasiada! Mas é estilo! Aquele apertador, né? É! Jimmy Fallow! Agora nós chegamos, Bela! Nas estrelas de cinema! Gente, a Perry está sendo entrevistada pela Oprah! Estamos agora chegando na sessão dos cinemas! A Marilyn! Ela disse que os diamantes são os melhores amigos das mulheres, filhos! Lindíssima ela, né? Olha o Shrek! A Fiona! Fiona e o Shrek! Mas ele consegue, por favor? Com vocês, o Astro do Grease! Yeah! Olha só! Esse aqui tem o John Travolta e esse é o John 3 voltas! Dá 3 voltas aí, John! 3 voltas! E esse é o Olívio! Olívio, você era loura? Agora você está loura! Gente, agora chegou na área que o mago ama! Que é o futebol com o Neymar! Olha aí, Marcos Augusto! Eu vou fazer um gol nele! Vou fazer um gol nele! Vou fazer um gol nele! Vai fazer um gol nele! Vai fazer um gol no Neymar? Não! Neném, olha a Zidaya! Zidaya? Vamos lá olhar a Zidaya! Olha o Neymar ali! Ficou igualzinho! É essa, papai! Essa é a Zidaya? É! Nossa! Ela está muito adulta! Mas é porque as pessoas crescem filha! Pode ser amassado com ela? Pode! Pergunta se ela deixa! Ela é meio... Acho que sim! Gente, eu liquei ainda uma opção! Ela foi quem fez o filme A Bela é a Fera, gente! Eu adoro o filme! Sim! Gente, agora nós acabamos! E foi muito divertido! A gente viu muitas pessoas muito legais! Deixa nos comentários qual foi o famosão que você mais gostou! E agora? Sabe qual tem coragem de fazer? Agora tem coragem, é? Tu não estava com medo, Bela? Tu não estava com medo, Bela? Aquele passeio pra ele! Aquele passeio pra ele! Onde está? Aí aperta nessa bolinha aqui pra poder se inscrever! Ou começa o Maratão da Babu de Cabeça em uma dessas duas fotos! Tchau!